1, 2, 3, não é? Calma, tem um Zé Graça aqui na parada. Rivas TV gravando. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Seja bem-vindo a mais uma degustação incrível de um refrigerante. Cara, refrigerante Jesus. Galera, o negócio é o seguinte. Esse refrigerante faz tanto sucesso, mas tanto sucesso lá no Maranhão, tá? Que até a Coca-Cola já comprou. Porque lá no Maranhão, todo mundo só queria tomar Guaraná Jesus, Guaraná Jesus, Guaraná Jesus. Coca-Cola foi lá e comprou. E fez também uma cerveja lá deles. É outra parada, mas aqui é mais infantil. Vamos falar do refrigerante. Galera, Guaraná Jesus. Todo mundo acha que vai ser um Guaranazinho, tipo Antártica, blá, 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 blá. Não é. Eu não vou falar nada. Ele é rosa. E tem um gosto de clete. Você já provou? É, a gente já provou porque a gente já foi para o Maranhão. Mas aqui é o teste cego, entre aspas. Nós vamos provar o Guaraná Jesus e mostrar para vocês. O ideal era ter um copo, né? Mas beleza. Porque aí eu mostrava para vocês se tivesse... Porque ele é bem rosa. Rosa mesmo, né? Beleza, então. Nós vamos abrir. Ó, Guaraná Jesus. Cara, você aí que não conhece. Não foi barato. Eu acho que essa lata foi uns seis reais. Carinha. Mas vamos lá. Vamos abrir. E vamos passar aqui para a galera. A produção veio com um copo aqui, ó. Só para vocês verem. Olha lá. Ele é rosa. Todo mundo pensa. Ó, para começar aqui, ó. O Guaraná. Ele tem o maior gostão de copo. Guaraná Jesus, rosa. Então está aqui. Quem vai provar primeiro? Eu. Você? Eu. Sempre um ninja. Então vai, vai, vai. Sempre um ninja de porte. Então vai. Guaraná Jesus. O daqui é melhor. Ah, está furado o copo. O daqui é melhor. É, galera. Você tem que se inscrever mais para o Google Ditesense para lá. Para comprar um copo que não seja furado. E aí? É bom? Eu vou gostar de clete também. Não tem uma paixão de clete? Tem idazinho. Gostou? Lembra de infância. Até o cheiro. É? Até o cheiro. Babalu, né? Lá no Maranhão é pior. Você compraria? Compraria. Lá no Maranhão é pior. Gostou? É o contrário. Ah, eu também tenho. Mas é o outro é melhor. É. Mas beleza. Foi outro vídeo. Ah, não sei não, velho. Não gostei não. Mas também não vou fazer desdém com o pessoal do Maranhão, né? Bom. O Bernardo não gostou. Não, não. Beleza, então. Ó, toma. Só imagina se ele tivesse gostado. Encerra o vídeo aí, Zé Graça. Vai, Zé Graça. Vamos, vamos. Quem quer? Ninguém quer encerrar o vídeo? Encerra aí, baby. Se você gosta dos nossos conteúdos, se inscreva no canal, deixa o like, vai no meu Instagram que é Ribas TV e lá a gente posta diariamente coisas interessantes nos meus stories. Beleza? É Ribas TV, eu mostro o que você quer ver. E hoje provamos, mostramos para vocês o verdadeiro sabor do Guaraná Jesus. Obrigado. Fui.